Olá, estamos aqui no espaço do AgriShow Digital e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são as inovações tecnológicas no agronegócio e as startups voltadas para o agro. E quem está aqui comigo é o superintendente do Cicred, Luiz Henrique Veit. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para a gente comentar um pouquinho hoje como o Cicred tem trabalhado essa tecnologia toda no campo. E nessa era do agro.zero, quais enfoques seriam importantes para o produtor rural para poder desenvolver o seu próprio negócio no campo? Bom, Ana, no Cicred a gente tem uma tradição muito forte com o agronegócio e essa tradição é muito importante porque a gente está muito próximo nas várias regiões e várias comunidades que a gente tem. O Cicred está presente em mais de 2 mil agências ao redor de todo o país e a gente consegue exatamente fazer essa conexão muito próxima do produtor, entendendo a necessidade que ele tem lá na ponta. E um pouco no Cicred é trazer isso, é trazer como que a gente pode orientar e cada vez mais ajudar ele, empoderar em novas tecnologias, nesse produtor rural que ele é um inovador nato. Ele é um inovador que procura tecnologias novas de cultivares, ele procura tecnologias novas de cultivo, sempre maximizando sua rentabilidade e também a sua produção. E nós no Cicred temos cada vez mais trazendo isso, como que a gente ajuda também todo o ecossistema de inovação que acontece, as chamadas Agtex. Então como é que a gente conecta ela e traz isso aqui em prol do produtor? Para que ele se empodere, que ele possa ver as melhores opções e possa ver qual é aquela que vai ajudar ele no seu dia a dia. Então é um pouco disso que a gente tem feito no Cicred, indo além do financeiro, também ajudando o produtor no seu dia a dia. Luiz, e como as startups têm sido um dos destaques no agronegócio brasileiro, de que forma o cooperativismo pode auxiliar essas startups a se desenvolverem e auxiliarem o produtor rural? Bom, no Cicred, a gente como já é uma rede ampla, um atendimento de mais de 600 mil produtores, e que a gente tem uma carteira hoje o segundo maior player de financiamento em todo o agronegócio, a gente consegue cada vez mais ir olhando além só do financeiro, não só das soluções financeiras, mas também como é que a gente ajuda o produtor. E com isso a gente tem feito uma série de chamadas para startups. Desde 2019, nós estamos num polo de inovação no Agtech Garage em Piracicaba, onde a gente tem visto muitas dessas inovações e levado para os produtores. Então é um trabalho que a gente faz em conjunto com elas, é sempre uma parceria para a gente levar, apresentar para os produtores, aquela solução que no dia a dia dela, do produtor, vai ajudar nele. Ou no controle da fazenda, ou eventualmente num caderno de campo digital, ou muitas vezes numa plataforma que vai poder ajudar ele na própria gestão ou com informações. E isso sempre vai empoderar o produtor de uma maneira que ele tome melhores decisões, com isso nós vamos melhorar o risco de crédito dele, e também vamos poder cada vez mais atender na plenitude ele uma gama de produtos super relevante que nós temos no Cicred, com um portfólio de mais de 300 produtos. Então cada vez mais é o que a gente tenta fazer, essa conexão do mundo do ecossistema, trazendo o Cicred, que é uma cooperativa, e tem um diferencial nisso. A cooperativa a gente está preocupado realmente com a ajuda a desenvolver a comunidade, a desenvolver o produtor, porque o produtor, no final da história, ele é o dono do Cicred, ele é o associado, então ele é dono dessa cooperativa, e a gente nada mais é do que tentar desenvolver ele, e o seu mecanismo, o seu negócio, é um pouco do nosso DNA e está no propósito, no sangue do Cicred fazer isso. E Luiz, a gente sabe que com essa série de inovações tecnológicas que têm ocorrido no agronegócio, surgem também novas demandas para o produtor rural, especialmente na questão da gestão da própria propriedade rural. Quais seriam essas demandas e quais seriam as possíveis soluções para essas novas demandas que têm surgido para o produtor rural? Legal, Ana. Aqui é bem bacana a gente falar um pouquinho dessas inovações, do que está acontecendo, essa nova necessidade do produtor, onde cada vez mais a gente tem muito em voga a sustentabilidade, a gestão da propriedade e como é que a gente faz isso para o produtor. No Cicred a gente tem apoiado muito, principalmente na parte de sustentabilidade, temos uma carteira de mais de 4,6 bilhões de reais para a energia fotovoltaica, ajudando numa transição de matriz energética, e grande parte disso são para produtores rurais. Então a gente apoia muito claramente essa questão do produtor rural também investir na sustentabilidade, e que ele consiga fazer uma melhor gestão da sua propriedade, reduza custos da sua própria propriedade, sempre pensando como é que ele vai andar em conjunto com o meio ambiente. Não é contra, não é a favor, é sempre em conjunto como é que a gente vai fazer a exploração mais adequada do uso da terra, do melhor manejo da terra, que a gente vai poder produzir mais com menos, e isso para a gente também ter uma gama de produtos que ajudam os produtores. para inovações, produtos que nem o ABC, que ajuda na parte de baixo carbono, então de inovações tecnológicas que ele possa fazer, e o Cicred vai estar sempre apoiando com linhas de crédito, tanto as oficiais como as linhas de recursos não oficiais, os recursos livres, para que a gente possa exatamente ter, quando o produtor tiver necessidade, a gente possa estar ali junto dele, apoiando nas decisões de investimento. E é um pouco desse papel que hoje no Cicred a gente faz, cada vez mais ampliando a carteira, mas com o olhar sempre do produtor, que a gente ajude ele, que ele também tenha um negócio mais adequado, mais sustentável, mais produtivo. E é um pouco disso que a gente tem trazido nessas necessidades, e cada vez ajuda mais o produtor a trazer, inovar a sua gestão da sua propriedade. E o Cicred é um grande parceiro, aqui a gente brinca que aqui o agro rende o mundo melhor. É o cooperativismo aliado à sustentabilidade e à produtividade, né Luiz? Exatamente, exatamente é isso que a gente quer buscar, cada vez mais que os nossos produtores sejam mais produtivos, mas sempre olhando uma compliance ambiental, olhando a sua adequação e ir para isso que a gente está aqui. Exemplo, na AgriShow aqui a gente trouxe várias empresas, várias agtechs para poder mostrar ao produtor que ajudem no manejo dele, e a gente no Cicred também vai ofertar uma série de portfólio de soluções financeiras que ajudem nas grandes decisões de investimento desse produtor. Luiz, novamente muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no AgriShow Digital e até a próxima. Ok, muito obrigado Ana e até a próxima, nos encontramos numa próxima feira. E nós encerramos aqui a nossa entrevista de hoje, mas você sempre pode acompanhar o nosso canal de conteúdo. É só acessar digital.agrishow.com.br e ficar por dentro de todas as novidades do mundo do agronegócio. Até mais!